Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! No vídeo de hoje vamos ter cozinha com o convidado. Quem será? Não sei. Tchê! Eu vou pra cabeça? Sou eu. Mano, acho que tem o pé na sua cabeça e o vai dar mesmo. É ele mesmo, a Lua Félix. E a gente vai fazer o que hoje? Você me trouxe aqui pra fazer o que, Arte? A gente vai fazer lasanha de óleo. Não, você não entendeu óleo igual eu. É óleo. Pra gente começar, a gente tem que começar, certo? Não. A gente precisa de quebrar o biscoito. E isso eu vou deixar com você. São 36 biscoitos. A receita vai estar aí na descrição. Na verdade, eu não sei se esse branco pode, mas a gente nunca sabe. A gente tá testando ao mesmo tempo. É, galera, sim. A gente nunca fez receita, mas vai dar certo. Exatamente. Quando você tá quebrando isso aqui, eu vou fazer o creme que vai em cima disso. Pro creme você precisa de nata em pó. Eu nunca tinha visto isso aqui. Pra mim, nata é leite. Isso aqui junto com leite, no liquidificador e açúcar. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Tá bom. Você quebrou isso aqui direito? Se tiver diferente, tá errado. Agora a gente vai pôr doce de leite. A gente escolhe um doce de leite de chocolate, porque... Assim... Mas você pode escolher o doce de leite normal. Caramba! Vai ficar bonito. Meu cabelo grudou no trem. Olha isso. Não vai dar pra espalhar na receita, não. Você tá limpa. Ela não fica encabada. Ela vai ficar bonito. Coloca aí embaixo de como que era pra eu ficar. Quem vai ficar assim? Vai dar uma desinteriça aqui, mano. Nossa senhora. Galera, depois da camada de doce de leite, a gente tem que colocar outra dessa nata louca aqui. Só que a nata pra mim tá muito pobre, mano. A gente jogou isso aqui, não ficou legal. E depois a gente tem que botar isso. Isso aí. Tem uma camada de óleo? Tem toda. Ai, tem outra camada de óleo, meu Deus! Ô, ô, ô. Olha onde a gente tava com a cabeça. Não tem problema. É um atalho. Tem que dar uma passada assim de mão, assim, pra tentar ficar perfeito. Vamos lá, quebra mais biscoito. Toma. Deixa aqui mesmo. Vamos torcer pra dar certo todo mundo? Talvez tá. Tá perfeito. É assim mesmo. Calma. Vamos manter a calma. Pronto, deu, né? É a nata. Agora é a nata. Mas eu já pulo a nata antes. Meu Deus, eu tô com a nata. E agora a bolinha pra finalizar. Isso, pra finalizar. Depois que tampou o que que tava, ficou bonitinho. Quero ver, falar que tem alguma coisa errada ali. Não, bate. Vamos lá, galera. Agora você leva isso aqui no congelador. Ah, deve ficar pronta. Vou lá com duas horas no freezer. Vem, Camila. Então, vamos lá. Acho que tá muito bom. Nossa, parece um tutu de feijão. É. Parece tudo isso de perto. Eu acho que... Ah, tá muito bastante chefe pra mim. Gente, sério. Olha isso aqui. Vamos apresentar. Tá salgado? Não. O que é isso? Hum, nossa senhora. É fácil. Ah, mas tá muito bom. Você colocou sal aqui, né, Aron? Hum. Você colocou sal na torta, velho? Tá gostoso. Não, tá, não. Você colocou ela toda ou no seu lado, não? Não. Deixa eu provar. Galera, tá gostoso pra caramba. Nossa, foi bonzom. Essa. A gente ficou muito doce desse jeito. Não congelou porque ficou mole. Eu acho que aquela data que a gente fez que deu um erro. Se ela tivesse ficado dura, ia ser certinho. Talvez se tivesse colocado chantilly no lugar, ia ser o certo. Isso aqui tá parecendo a minha dignidade. Foi esse o vídeo de hoje, gente. Não esquece de quê? De deixar seu like. Sim. Qual a meta de likes? 40! 40 mil e bom. Nos segue nas nossas redes sociais, né? Só clicar aqui na cara, vai no lado que tá no canal dele. Mas também tá aí na descrição do vídeo, junto com as outras redes sociais. Se inscreve no canal e... Faça esse doce. Não, não façam. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.